Bom dia, meus amigos! Mais um dia se passou e eu ainda em casa estou. E onde eu moro só tem morro, né? Só morro, granja de arroz, maracujá e banana. Cê tá doido? Nossa, agora é oito horas, eu sei que... Olha, eu me acordei, eu me acordei dez, faz oito, eu acho que era. Olha, mãe, eu atruguei. Duas, não sei o que que me deu. Pra acordar tão cedo assim. Aí eu vou lá no hospital, meu pai, o pai tá internado. E eu não sei, acho que é dez horas, né? Eu vim sem entrar no hospital. E daí depois eu vou lá no Santa Rosa, lá cozininho lá na Greco, lá pra ver como é que tá as coisas, né? Hoje é feriado, né? Nossa, hoje é feriado que tem mais essa, né? Nem sei que de onde, né? Nem sei que de onde. Cê tá doido. Temos chegando ali, é um passeio ali na padaria, pra... Pra comprar uns pão de queijo, um leite, um mescal, pra... Pra dona Franciella e Cândido. Que ela pediu. Aí temos chegando aqui já, daqui a pouco no... Na manifestação. Cê tá doido, hein? E vamos ver o que que vai dar hoje, né? Hoje eu acho que libera, né? É pra liberar hoje, se Deus quiser, né? E ver o que que vai acontecer, né? Porque diz que, né? Diz que se... Se a paralisação aguentasse 72 horas, depois que ganhasse dinheiro, vai estar assim, né? Vamos ver a interversão militar lá, e mais nada, mas rápido, hein? Vamos ver o que que vai dar, né? Os carrinhos tá nem o de onde, sinalizando aqui, ó. Cê tá doido, né? Eu queria entrar ali, não. Eu vou entrar aqui, né? Que vai que tá trancado lá... A... A canhoteira lá, é... Vai enfrentar um pouquinho na frente, né? Antes o tempo tava... Tava frio, tava... Nubladinho. Hoje tá um calorão. Mas aí, ó... Continua tudo parado. Tudo, 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 tudo. Tá desde domingo parado aqui. Cê tá doido. Hoje vamos ver o que que vai ser decidido, né? Se vai liberar ou não. O Bolsonaro entregou os pontos já, né? Parece, ontem, né? Vamos ver, né? É povo parado na lateral, é parado na pista lá em cima. Cê tá doido. É pra acabar. Vamo ver o que que... Se é essa sede. E daí, vou ver lá. Cê queria fazer até mais perto do outro. Não, cuidado. Só a gente. Tá doido no tanque também. Ô... Ô arroz. A... A pele dele não tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Espera dar o polimento. Estamos só dando a limpar. Ah, não. Eu ia te falar, né? Porque ficou meio amarela, né? É, só porque essa aqui que é meu lado, né? Que não espacemos lá. Pega o minério. É... E a roda ficar quente. E amarela, né? Aí, ó... Estamos aqui parados no Santa Rosa ainda. Eles, né? Porque eu tô aqui à toa, né? Aí, o arroz vai dar um... Um grau no carro. Tô de carro, né? Tô de carro, né? Cê tá doido. É pra acabar. Onde estava frio e hoje um calor. Olha... Não dá pra acreditar. O carro da... Da fre... Frentezinha só o carro, né? Todo mundo andando, né? Falar pra ela, seguir a... Comer o que que tem na geladeira dela. Falar pra comer. Água com gás que eu botei ontem. Só uma aguinha com gás. Ninguém é bobo. As amigas continuam tudo parado ainda. Cê tá doido. Tava com um saco de amigurinho aqui. Caiu, ó. Achou o que eles pegaram. Tu é louco. Aí, ó. Ajudei a frenha a dar um grau no... No... No virei veículo dela. Tava puxando água de baldinho lá naquele... Daquele... Paracão, ó. Aí... Lá vem todas as rodas. Aí ela puliu as rodas. O cavalo do lado de cá. Do lado de lá. Ela não puliu só do lado de cá. Aí o arroz tá pulindo as dele. Ele puliu do lado de cá. Agora... Falta pulir do lado de lá. Cê tá doido. Mas tem muito caminhão parado. Muito, 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 muito. Tem uma galera ali desencaçada ali, ó. Mas tem uma galera mesmo. Tem uns quatro baús deles ali. Tudo juntinho. Ah, tá lá o amigo dele, ó. Vou lá pegar... O pacão, meu irmão. Cê tá doido. Não tem o que fazer, né? Eles tão dizendo aqui que não vão esperar. E amanhã daí quem assume é o exército, sim. E... Se aguentar hoje parado... Não lembra até bem. Vamos ver o que que vai dar, né? Nossa, amigo, a gente tá emporgada. Agora, agora que tipo tá o solzinho pra te pulir, né? Tu não ficou, né? É, podia ter pulido as de cá primeiro da manhã. E as de lá agora da tarde, tá com sol, né? Agora que tá pulindo no frio aí, não é legal? Vem ajudar? Eu não, tá louco. Já lavei tudo aquelas rodas lá. Já lavei a louça. Se fosse no sol, eu ajudava, mas não é? Ah, tô, tô bonito. Tô lindo. Ó, detergente. Murilo, tá gravando vídeo pro canal, Murilo? Tô gravando vídeo pro canal, nossa irmã. Tô gravando vídeo pro canal. Se inscrevam no canal do vídeo. É, aí ó. Dando salvezinho, aí ó. Tô aqui ó, matando a saudade do logo. Viu, ó. Ó, mas pode deixar aí que eu fico de olho nela aqui. Achei o olho, hein? É, achei. Ó, o Murilo tá cuidando. É, eu tô de olho aqui, pode deixar. Ó, se eu souber de alguma coisa, eu digo na hora. É, toma vergonha essa cara lá. É, tá brincando. Eu respeito, meu amor, amor. É, eu sei. Ó, mas se tu vê o grau que eu dei aqui no carro dela aqui, ela não, olha. Ah, ele deu um grau pra mim aqui. Aí ó, passei... Passei... Passei até pretinho e tudo. Deixa eu mostrar pra você. O arroz ficou com ciúme até.